Oi meu bem! Boa noite! Tudo bem? Como que você está? Eu espero que vocês estejam bem Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! overall, com 10 anos. E do beijo. Vai estar bem gostoso. É isso que eu quis dizer. Tincol 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 Relax 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 Relaxe, relaxe, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Relaxe, relaxe, relaxe. Deixe os sentimentos negativos de lado. Deixe os sentimentos negativos de lado. Seja gentil consigo mesmo. Seja gentil consigo mesmo. Você merece ser gentil consigo. Deixe de lado. Todas as suas preocupações e medos. Deixe de lado todas as suas preocupações e medos. Você está seguro aqui? Aqui você está seguro. Você está seguro aqui? Escolha pensar em experiências felizes. Mude o seu foco para experiências felizes. Felizes, 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 felizes. Você merece toda a felicidade do mundo. Você merece toda a felicidade do mundo. Você merece toda a felicidade do mundo. Ninguém além de você decide como você se sente. Você está no comando dos seus pensamentos. Você está no comando dos seus pensamentos. Quem está no comando dos seus pensamentos. Você merece o seu pensamento. Quem está na felicidade do mundo. Tira suave. Relaxe 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 Você está melhorando a cada dia em todos os sentidos Você está melhorando a cada dia que passa Você está melhorando Está melhorando Você está cada dia mais perto de atingir os seus objetivos Você está cada dia mais perto de atingir os seus objetivos Continue persistindo que você conquistará tudo o que sonha. Continue persistindo. Continue persistindo. Relaxe, relaxe. 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 Relaxe Relaxe Relaxe, relaxe Relaxe, relaxe Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Todos os seus problemas têm soluções Todos os seus problemas têm soluções Todos os seus problemas serão solucionados Relaxe Você é autossuficiente Você é resiliente Você é criativo Você é educado Você é educado Você é bonito Você é inteligente Você é esforçado Você é dedicado Você é corajoso Você é confiante Você é afirma Você é sucesso e felicidade Sucesso e felicidade Sucesso e felicidade Sucesso Relaxe, 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 deixe os sentimentos negativos de lado Deixe os sentimentos negativos de lado Então, seja gentil consigo mesmo. Seja gentil consigo mesmo. Você merece ser gentil consigo. Deixe de lado todas as suas preocupações e medos. Você está seguro aqui? Aqui você está seguro. Você está seguro aqui? Escolha pensar em experiências felizes. Mude o seu foco para experiências felizes. Felizes, felizes, felizes. Você merece toda a felicidade do mundo. Você merece toda, 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 toda felicidade. Você merece toda a felicidade do mundo. Ninguém, além de você, decide como você se sente. Você está no comando dos seus pensamentos. Você está no comando dos seus pensamentos. E aí você diz que você é muito feliz. relaxe 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 Um passo De cada vez Um passo De cada vez Um passo Um passo de cada vez Relaxe Relaxe Deixe os sentimentos negativos de lado Deixe os sentimentos negativos de lado Seja gentil consigo mesmo Seja gentil consigo mesmo Você merece ser gentil consigo Deixe de lado Todas as suas preocupações e medos Deixe de lado Todas as suas preocupações e medos Você está seguro Aqui Aqui Você está seguro Você está seguro aqui Escolha Pensar Em experiências felizes Felizes Onde O seu foco Para experiências felizes 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 Você merece Você merece Toda Felicidade Do mundo Você merece Toda 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 Felicidade Toda 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 Além de você, decide como você se sente. Você está no comando dos seus pensamentos. Você está no comando dos seus pensamentos. Você está no comando dos seus pensamentos. Relaxe, relaxe. 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 Relaxe, 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 relaxe. Você está melhorando a cada dia em todos os sentidos. Você está melhorando a cada dia que passa. Você está melhorando, está melhorando. Você está cada dia mais perto de atingir os seus objetivos. Continue persistindo. Você conquistará tudo o que sonha. Continue persistindo, persistindo. Continue persistindo, persistindo. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. relaxe 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 tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem todos os seus problemas tem soluções todos os seus problemas tem soluções todos os seus problemas serão solucionados relaxe 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 Você é criativo Você é educado Você é útil Você é bonito Você é inteligente Você é esforçado Você é dedicado Você é corajoso Você é confiante Você atrai sucesso E felicidade Sucesso E felicidade Sucesso Felicidade Felicidade Relaxe 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 Deixe Os sentimentos Negativos De lado Deixe Os sentimentos Negativos De lado Seja gentil Consigo mesmo Seja gentil Consigo mesmo Você merece ser gentil consigo Deixe de lado todas as suas preocupações e medos Deixe de lado todas as suas preocupações e medos Você está seguro aqui? Aqui você está seguro? Você está seguro aqui? Escolha pensar em experiências felizes Mude o seu foco para experiências felizes Felizes, felizes, felizes Você merece toda a felicidade do mundo Você merece toda, 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 toda felicidade Você merece toda a felicidade do mundo Ninguém além de você decide como Você se sente Você está no comando dos seus pensamentos Você está no comando dos seus pensamentos E 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 você está no comando dos seus pensamentos Relaxe 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 Relaxe, 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 relaxe. Tenha uma boa noite, um bom descanso, fica bem e se cuida do meu bem. Beijo.